Part 2. Então, vamos ver a segunda parte dos conectores, das preposições. Nós fizemos a primeira parte, inclusive foi conteúdo da nossa avaliação, o pessoal que optou por fazer também aquela avaliação que a gente fez em sala, e sim fez a que eu enviei. E agora a gente vai para a segunda parte. Vamos lá, então. Acompanhando comigo, quem está com a apostila, apostila 6, frente B, aula 11. Certo? Links Part 2. Sabendo a compreensão de textos, e comprovadamente melhorada, com o conhecimento do uso dos links, vamos estudar nesta aula mais alguns desses conectivos, e também outros termos igualmente importantes. Nós temos, então, um texto, certo? Ok, só um minutinho. Fala, Letizinha. Dúvida? Está se com algum problema? Pode falar. Ué, mas não apareceu aqui. É que não apareceu para mim, para que eu possa admiti-la. Deu? Ok. Fechou, então. Então, imagina. Kiara, então, antes da gente fazer a leitura, rapidinho, gente, já que é o nosso único encontro, né? Você está me devendo uma nota, né, Kiara? Eu não tenho uma avaliação sua. Tá? E a gente está fechando o bimestre. Eu queria fechar tudo certinho, né? Você vai fazer a segunda chamada. Ah, eu não te enviei a avaliação. Tu chegou a colocar para mim ali o... Deu o toque para que eu pudesse te enviar? Tá, me chama hoje que assim que terminar a aula, eu te envio, então, a avaliação. Tá? A avaliação para você fazer. Pode ser? Então, desculpa, eu lembro, a gente tinha combinado de eu te enviar, mas só que são tantos adicionados, né, que eu acabei não enviando e não vi o teu toque ali. Tá bom? Então, tá. Eu te mando hoje, aí se você puder me mandar o mais rápido possível para eu poder depois fechar a sua média. Certo? Ok, então. Resolvido. E a Emily, né, está faltando a última avaliação. Aquela que a gente fez em sala. Aí tem que ver como é que vai ficar. Acho que ela vai fazer a segunda chamada, então. Fechou. Daí que a Ara, hoje mesmo, assim que terminar a aula, eu te mando a avaliação, ok? Aí você pode me entregar até amanhã, tá? Pode me enviar até amanhã sem problemas. Fechou? Ok. Students, let's come back to the text. Vamos, então, fazendo os exercícios. Começamos, então, com o texto que está destacando alguns conectores. Ok, Kiara. Está destacando alguns conectores para a gente completar depois. Aí nós temos o primeiro parágrafo. Who can read the first one? Kaique, can you start with the reading? I love when you read. Pode ser. It's a kind of participation. The second. Who can read the second paragraph? The second one. Lucas Gonçalves, Patrick, Vinicius, Igor. Who? I need a volunteer. I need two volunteers. Eu posso dar a segunda? All right, Patrick. Thanks a lot, man. And the last one. Oh, you have just two. O último é bem pequenininho. Aí o Patrick, então, conclui. Ok? Students, you can start. Let's go. Let's follow them. Sir, once again, I have been witness to a fine orchestra playing uninspiring music. My heart went out to the poor souls. While we have just one rendering to sit through, they have numerous practice sessions and a circuit of performances to endure. How dreadful for them to sense, as they must, the lack of enthusiasm of the audience. I therefore propose a dual applause protocol, one for the musicians, the other for the music. It should be properly announced before the performance and upon a normal support on the stage. Then we could direct audience participation, enthusiasm or faint, where it is deserved. You are sincerely, Jack Palmer. Chap, hey, Wilkmov. Aí nós temos ali o complemento, né? D, T e a data certinho. Ok. A gente tem um pequeno vocabulário do texto, certo? E na sequência, nós temos a seguinte pergunta. A motivação principal de Jack Palmer ao enviar sua carta ao jornal foi a de... Um tempinho para fazer. A gente está fazendo agora, né? Quem já fez, segura um pouquinho. E aí vocês podem fazer a sequência das três perguntinhas, já que é relacionada tudo ao texto. Depois, a number two. A palavra while, na linha três, sugere... Certo? Depois, number three. Ao se referir aos músicos, o autor da carta deixa transparecer seu ou sua. Number four. A frase, a idea for purpose, poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por... Ok. Tempinho, então. A sequência a gente confere. Tempinho, então. 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 Obrigado. 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 letter e fazer uma sugestão, great, this is letter e, you were right, correct, well done, a palavra while sugere letter a, letter a, alright, letter a, tempo, perfect, enquanto, né, letter, number three, ao se referir aos músicos, o autor da carta deixa transparecer seu ou sua letter a, letter, no, it's not letter a, it's not letter a, letter c, desagrado, yes, letter c, perfect, number four, a frase, a ideia for, purpose, poderia ser substituída sem alteração de sentido por, letter a, letter a, ok, so, I propose, ok, guys, that's it, let's go to the next page, don't waste time, we have 20 minutes. Ok, na sequência, então, nós temos a primeira parte, né, a parte de introdução, onde temos essas novas conexões, conectores, certo, com alguns exemplos. Vou começar, então, depois, na sequência, né, como eu gosto de fazer, alguns alunos lêem os exemplos. Então, na sequência, nós temos exemplos envolvendo os conectores, certo, que já conhecemos alguns, né, acho que a maioria é conhecida, e alguns novos, né, que a gente possa conhecer agora. Agora, vamos lá. The restaurant was full, so we went to the coffee shop next door. Na sequência, ali, na postura de vocês, vocês têm um sentido ali, a função do conector também? Ou não? Tem uma setinha indicando? Sim, em rosa. Ok, então fica mais fácil, não precisa, né, explicar o sentido do so ali. We went to the coffee shop next door because the restaurant was full. Observe, então, mudando, né, de posição da frase, a gente pode até mudar também o conector e usar aquelas conjunções que aparecem ali. Também indicam, né, uma função e o sentido da frase também fica forte. A frase, ela não perde, né, o sentido e a explicação. Seguimos, então, nos quadros a seguir, vamos nos aprofundar com mais exemplos do uso dos links. Outros termos que também indicam razão ou causa. Aí nós temos ali os conectores, because, of, due to, or into, on account, of, e os sentidos, né, os exemplos. Ali ao lado, o que você pode ler. The referee had to stop the game because of the rain, due to the rain, or into the rain. Então, nós temos ali os sentidos das frases. Na sequência, we delayed our departure because of the bad weather. Aí nós temos também, além de because of, due to, or into, on account of. Na sequência, no item 2, nós temos, esses links indicam contraste ou posição de ideias. Então, nós temos o whereas, wild, ou whilst, on the other hand, on the other hand. São palavras usadas para contrastar ou comparar duas ideias sem que haja contradição entre elas. Ou seja, existindo um equilíbrio entre as duas ações. He likes spending his holidays in the mountains, while his wife prefers the seaside. Paul liked the movie a lot. Joe, however, thought it was boring. Most big cats, such as tigers, leopards, are very solitary creatures. Lions, however, spend much of their time in groups. We played with ten men, but we still won the game easily. Aí nós temos uma observaçãozinha. Much as. Muito embora, apesar de que. Much as. I enjoyed the holiday, I was glad to be home. As much. O mesmo, exatamente isso. I thought as much. North standing. North with standing. Entretanto, ainda assim, não obstante, apesar de ir embora. North with standing é mais raro. A pessoa não usa tanto, não é tão comum. However, é muito mais usado. Aí nós temos alguns exemplos. North with standing. Steady decline. In numbers. The school has had a successful year. The contract is invalid. North with standing. That the goods have been delivered. Regardless of, apesar de tudo, não obstante, independentemente de. The plan for a new project went ahead, regardless of the minister's opposition. Links que expressam uma condição. As long as. Provided. Providing. Providing. That. On condition. That. I don't mind you using my bike. As long as you take care of it. To provide. Também tem esse contexto, né? Fornecer. Suprir. Abastecer. The government will provide food for the poor. Number four. Links. Que são usados para dar exemplos. Exemplificação. For instance. For example. E.G. Exemplo. Grécia. Such as. E like. Aí na sequência nós temos alguns exemplos. Some common minerals. For example. Quartzo. Hermitid. Number five. Exception. Exclusion. Os termos abaixo são usados para se referir a uma exceção. But. Except. Apart from. Exemplo. Immediately after the operation. He could see nothing but vague shadows. E os links que também são importantes, né? Que vocês podem dar uma boa olhada. As well as. Even if. Instead of. Rather than. Otherwise. Likewise. Unlike. Accordingly. E aí na sequência nós temos os exercícios. Certo? Para que vocês possam complementar a... Lição. Eu só vou pedir, gente. Que eu vou ter que sair dez minutinhos mais cedo. Tá? Faltam quatro minutinhos. Eu teria que sair. Eu tenho compromisso agora. Aí eu gostaria que vocês iniciassem. Certo? Os exercícios. E a hora que for meio dia e vinte. Aí eu gostaria de pedir licença para vocês. Tá? E vocês podem sair também. É claro, né? Eu saindo da sala. Ok? Pode ser? Tranquilo. Tranquilo? Ok. Pode ser, professor. Tranquilo? Beleza, então. Então. Eu vou ter que ir. Sim. Obrigada. Emily, vocês já colocaram ali, já deram um toque para mim no WhatsApp, para eu poder mandar a mensagem, o arquivo para vocês? Tá ok, a Chiara, vou mandar então para você, Chiara. Obrigada. Obrigada. Ok, Chiara acabou de receber, pode enviar até amanhã, tá? Aí falta a Emily. E a Emily está na sala? Ainda não. Ô, desculpa, Luiz, não te responderam ali, tá? Que eu estava... Ah, não tem problema, não. A gente está fazendo a página 2, tá? Lição... Lição Frente B. Certo? Frente B, aula 11. Luiz Otávio, não tem problema também o atraso. Sem problema. O único problema é que eu já vou ter que sair, tá? Gente, então, semana que vem a gente continua. Vocês vão terminar a lição, certo? Que é sempre, né? Como vocês costumam fazer, concluindo a lição. E na semana que vem a gente já começa a outra lição, tá? A Frente A, a segunda lição da Frente A. Certo, gente? Emily, não consegui identificar o teu WhatsApp. Se você estiver me ouvindo, se puder, dá um toque. Tá? Para eu poder enviar depois, então, a avaliação para você. Pessoal, desculpa. Goodbye. See you next... Next Tuesday. Vejo vocês, então, na próxima terça-feira. Bye, bye. Goodbye, teacher. Bye. Bye, teacher. See you next Tuesday. See you next Tuesday. Goodbye, teacher. Bye.